Bom dia! Tudo bem com vocês? É o que eu desejo. Eu sou a professora Eliana e você está no canal da ProEli. A aula de hoje nós vamos aprender sobre sentimentos, vamos dar continuidade ao projeto convivência. E é claro, eu não vou fazer aqueles exercícios que tem aí para vocês fazerem. Nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Quero que você compreenda mais sobre as emoções e também que você saiba identificar a emoção do outro, conviver e saiba conduzir qualquer situação de emoção à sua volta, certo? É isso que o projeto convivência quer trazer para você, aluno, e com certeza para nós, professores. Vem comigo! Se você gostou do assunto, já compartilha aí com vocês, certo? Então, antes de iniciar, já coloca o dedinho aí no compartilhar e compartilha com uma pessoa. E já está ajudando a ProEli a dar um sim para o YouTube e fazer ele entender que o meu conteúdo está sendo aceito por vocês. Muito obrigada e vamos para... A emoção não pode ser ignorada. São importantes para a evolução da inteligência. Falar da emoção na sala de aula é sempre intrigante, pois existem diferentes perspectivas para abordar o tema. Algumas pessoas até acham que esse assunto não deve ser tratado de forma alguma na escola. No entanto, não se trata de discutir se a emoção deve ou não está na sala, porque ela já está. Mas também não se pode concluir que a escola consiga solucionar todos os problemas no âmbito afetivo, pois só podemos contribuir com uma parcela. Segundo a psicologia do Henri Valon, o homem é um ser completo. Quando se fala de homem, se fala do ser humano. É homem e mulher, certo? É o ser humano em si. E Valon entende que o homem é um ser completo. Isso é, expressa domínios da cognição, da afetividade, do movimento. Ao entrar na sala de aula, o professor não pode pedir. Caro aluno, vou fechar a porta. Por favor, deixe de lado suas emoções, sentimentos e paixões. Nem mesmo o professor pode despir-se de suas manifestações afetivas quando está lecionando. No entanto, os educadores têm ou deveriam ter condições de racionalizar muito mais suas próprias emoções do que o aluno e compreender as manifestações afetivas deles ajudando no seu desenvolvimento. Para Henri Valon, o entendimento de que as emoções nos constituem e que não podem ser ignoradas e que, na verdade, são importantes para a própria evolução da inteligência. Revela a necessidade de que o professor seja bem preparado para o ato de ensino. Veja um pouquinho aí, nesse painel, sobre a emoção. Aí nós temos o cérebro, o corpo humano e o ambiente, né? Assim, as emoções estão na sala de aula, ao mesmo tempo em que não são o foco central do ato educativo, o que cabe ao professor. Essencialmente, conhecer e respeitar o aluno. Conhecer significa entender o desenvolvimento de cada criança, compreender que cada etapa tem uma função e que a própria criança deve ser sua referência, evitando-se, assim, as comparações e favorecendo o atendimento das necessidades de cada um. Esse projeto convivência ensina o aluno a lidar com o seu próprio sentimento e a compreender e identificar o sentimento do outro. Por que as emoções são importantes no processo de ensino? As emoções dirigem, as emoções conduzem, guiam a cognição. Agora abra seus livros na aula 6 e observe a foto da imagem do garoto e descreva o que você observa na imagem. Gostaria que você descrevesse aí embaixo, no vídeo, o que essa imagem passa para você. Como que esse rapaz está? Qual é o sentimento que esse rapaz está demonstrando? Na última aula desse projeto, na aula 5, eu não consegui visualizar a história porque eu estava sem, é só com a foto e não estava conseguindo visualizar a aula. Consegui agora uma foto melhor, passada por uma colega e eu consigo, assim, visualizar a aula 6, nesse momento, estar referindo sobre a aula 5. Então, vamos ver aqui um pouquinho, vamos relembrar. Já que eu não li a história, preste bem atenção. Esse rapaz se chama Daniel. Daniel, como ele estava se sentindo na primeira parte da história, na aula 5? Quem está com o livro, sabe como Daniel estava se sentindo, o que aconteceu com Daniel. Quem lembra o que aconteceu com Daniel? Daniel se perdeu na floresta. E como Daniel se sentiu? Assustado, com medo, não é verdade? Quem lembra como os pais dele se sentiram quando perceberam que tinha perdido o filho? Os pais ficaram, como é que os pais ficam quando perde um filho, né? Preocupados, é claro, né? Agora, se a professora pedisse para você praticar o exercício de imitar Como cada personagem dessa história se sente Certamente, você teria vários movimentos na sua face para você mostrar, né? Então, primeiro faça um silêncio Depois, eu gostaria que você pensasse, imaginasse uma cara de assustado E fizesse uma cara de assustado Em seguida, uma cara de medo Se possível, faça isso diante de um espelho E olha como muda a sua face, né? Então, precisamos identificar Quando alguém do nosso lado está com medo, está assustado Está com alguns sentimentos Necessitando de ajuda, né? Então, nessa história, na mesma situação, tem duas pessoas com os mesmos sentimentos Quem são essas duas pessoas? O pai e a mãe Porque estão preocupados, né? Com o Daniel, com o filho perdido, né? E tem também o Daniel com outro sentimento Ele está com medo e assustado Daniel e seus pais têm sentimentos diferentes na mesma situação Olha só Lembre-se que o Daniel está com medo e se separando da sua família Vamos ver como o sentimento muda na próxima parte da história? Daniel congelou Onde estava sua família? Onde ele estava? Pai? Mãe? Estou perdido! Ele gritou Mas não ouviu ninguém responder Mais uma vez ele gritou Pai? Mãe? Onde vocês estão? Ele esperou seu coração Batia forte E sua cabeça estava a mil Ele queria correr Mas sabia que provavelmente Era mais seguro ficar no mesmo lugar E continuar chamando pelos pais O que foi aquele barulho? Daniel ouviu Daniel! Era a voz do seu pai Estou aqui! Ele respondeu de volta De repente, seu pai apareceu por detrás das árvores Ei! Você está aí? Disse o pai E correu para onde estava Daniel Daniel riu e abraçou seu pai com muita força Estou tão feliz que encontrei você Disse Daniel Vamos! A mamãe está esperando por nós Disse o pai que colocou a mão no ombro do filho Enquanto caminhava de volta para a trilha Logo chegaram ao final Onde sua mãe, seu irmão e o cachorro estava esperando por eles Assim que a mãe viu Daniel Ela sorriu e foi em sua direção Oh Daniel O que aconteceu querido? Ela perguntou com uma voz suave Meu avião voou para a floresta e eu fui atrás dele Então não sabia mais onde eu estava Respondeu Daniel Ele se perdeu e correndo atrás do avião disse ao pai Enquanto Daniel deu um abraço em sua mãe Ele fez a coisa certa Ficou exatamente onde estava E gritou É finalizar essa aula Lembrando que Valon nos diz Que a afetividade é o ponto de partida Do desenvolvimento do indivíduo E certamente constrói e modifica pessoas A troca com o meio físico e humano gera necessidade de escuta De compreensão com as emoções Sejam elas físicas, pessoais ou social Valon também revela que a ação sobre o meio humano É não sobre o meio físico E que deve ser buscado o significado das emoções Percebe-se que Valon também estava atento A questão das emoções Pois propõe o estudo contextualizado das fases infantis Buscando compreender o sistema de relações Entre a criança e o ambiente Então a todo momento Estamos agindo, pensando, sentindo, fazendo coisa E muitas vezes não tomamos consciência das emoções ou sentimentos Você pode também pegar o seu caderno E fazer o desenho de uma cara de bravo De uma cara triste E de uma cara chorosa Pode fazer isso no seu caderno também Agora pense Vamos ver agora na questão emocional Pense Você está esperando para apresentar um trabalho Na frente de toda a escola Como você se sentiria? Como estaria seu semblante? Seu rosto? Ou você descobre que está se mudando para uma nova cidade? Qual seria a sua emoção que você iria sentir? Demonstra ela agora no rosto Mais uma Você é o próximo da fila para descer no tobogã super alto Como será que você está? Ah, para você aluno aí Você foi chamado para responder uma pergunta de matemática Como será o seu rosto? Então, a conclusão da aula de hoje É que nós aprendemos como usar Os sinais, ou seja, as situações No corpo e no rosto E deu para identificar os sentimentos das pessoas Nós também aprendemos que as pessoas podem ter sentimentos diferentes Sobre a mesma situação E que os sentimentos podem mudar Essa habilidade nos ajuda a ter empatia pelos outros Empatia é o que sentimos Quando nos colocamos no lugar do outro E hoje Aprendi que Agora Agora você está aprendendo mais sobre sentimento Faça um desenho de cada um Que você ficou curioso Futuramente Esses sentimentos irão definir O nosso modo de agir Ok? Se você gostou da aula Não esqueça de se inscrever no canal Que em breve Teremos mais conteúdo desse E outros tipos de conteúdo aqui Então não saia desse canal Sem antes se inscrever Quero agradecer a todos Deixo aqui um grande abraço E até a próxima aula Se Deus quiser Tchau Tchau